Urgente! Aconteceu agora! Novo treinador prioriza a mudança comportamental do elenco. Continua no vídeo para mais informações e deixe o like se você sempre foi torcedor da Cobra Coral. Vamos à notícia agora! O Santa Cruz apresentou na tarde desta quinta-feira Evaristo Pisa, seu novo treinador para a reta final da Série D do Campeonato Brasileiro. O técnico de 50 anos demonstrou confiança e destacou a importância da torcida para que a equipe consiga se reabilitar e encerrar a temporada com um desfecho positivo. Antes de continuarmos, inscreva-se e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. Vamos buscar fazer o nosso melhor nesses três dias que antecedem essa decisão de domingo. E contar também com o apoio dos nossos torcedores. Toda vez que enfrentei o Santa Cruz aqui, eu vi a força que a torcida tem, e ela pode nos potencializar, acreditar e estimular a conquista do resultado no domingo. Acho que é o ponto mais importante. Acredito muito na força da camisa. Eu vim para isso, por acreditar, iniciou o treinador. Eu acho que será mais um aspecto comportamental do que ajuste tático, técnico. Nós viemos nesse momento de troca para dar essa tranquilidade ao grupo, confiança, acreditando que os atletas têm a capacidade de sair dessa sequência diversa. O modelo de jogo, a característica do Conceição, a gente tem que entender e respeitar. Eu assumi um trabalho dele lá no Sampaio, então eu conheço bem, é um jogo mais posicional. Na equipe, eu já tenho a intenção de torná-la mais móvel, embora não saiba se tenho tempo hábil para isso, não posso querer fazer tudo em três dias e estragar. Tenho que ter muita consciência e coerência para tomar essas decisões. É isso que eu vou buscar nesses três dias. Eu vou precisar muito das informações da diretoria, do coordenador, do pessoal da análise de desempenho para que possamos ser assertivos nesse momento decisivo, acrescentou. E aí, torcedor da Cobra Coral, o que você achou da notícia? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista os outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.